Bom, existe uma outra questão muito confusa em torno da transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, já de 2011. Os clubes se rebelaram, muitos abandonaram o Clube dos 13, existe uma divergência muito grande em torno da venda dos direitos de transmissão do Campeonato e dos próximos. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, eu acho que existe uma infraestrutura montada que mal ou bem vem funcionando e, na minha opinião, os clubes estão tendo uma ganância absolutamente excessiva que está levando à discórdia. Parece que os clubes só conseguem sobreviver com o dinheiro da televisão, por isso esse desejo de, digamos assim, extorquir o que eles possam e o que eles não possam da TV. Eu acho que os clubes podiam aproveitar a infraestrutura que já está montada e, em parceria com a Rede Globo, que mantém essa infraestrutura há algum tempo, procurar novas fórmulas de faturamento através dessa parceria. Os clubes vão sair dessa infraestrutura, vão procurar uma outra forma de transmissão. Eu tenho muito medo de que a gente comece a não assistir mais jogo nenhum pela televisão e tenha que recorrer ao velho radinho de Pires. Algumas transmissões de futebol pelo rádio são ótimas, só que a gente não assiste o jogo. Esse é o grande problema. Será que a gente vai ter transmissão de futebol com imagem muito ruim, o gramado fica amarelo, com transmissão de futebol com pouca imparcialidade e muita parcialidade? Será que a gente não vai ter a transmissão do jogo porque o diretor da emissora X resolveu que naquela hora vai entrar um programa de auditório que é mais do interesse dele? Será que vai ter tudo isso? Eu acho que os clubes deviam pensar melhor enquanto há tempo. É apenas a opinião de alguém que observa isso de longe, sem ter referência, apenas opinativa, há muito tempo. Pensem bem antes de fazer qualquer besteira que vá prejudicá-los no futuro. Pensem bem antes de fazer qualquer coisa.